Apresentando hoje, três deliciosas vitaminas detox, práticas rápidas e baratas. Nossa primeira vitamina, botou o seu ingrediente no liquidificador, 150 ou 250 ml de água, dependendo de como você goste, e vamos bater. Se vocês ainda quiserem, adicione um pouco de canela, eu adoro canela, então... E a gente já tem a nossa primeira vitamina. Segunda vitamina, tão simples quanto e tão gostoso quanto. Pronto pra bater. Você não precisa nem lavar o liquidificador de uma receita pra outra. E a última, goiaba com banana. Podem parecer repetitivas, mas só que elas são muito, muito diferentes com gosto e muito saborosas. Então, três deliciosas vitaminas detox, práticas de preparar e super nutritivas. E, diferente dos sucos, elas têm fibras. Então, vão te saciar melhor, vão melhorar a questão da sua glicemia, o seu controle glicêmico. E vão ser mais nutritivos. Gostou do vídeo? Posta seus comentários aqui embaixo. Se cadastra no canal do YouTube. Se cadastra no Instagram. Se cadastra na mala direta do site e do blog. Nos segue na página do fanpage do Facebook e do grupo do Facebook. Entra no grupo do Saúde Frugal no Facebook. Fica ligado aos nossos cursos e retiros ao longo do ano. Principalmente em janeiro e julho, aqui em Saquarema, no nosso espaço de saúde frugal. E leia nossos seis livros já publicados pra aprender de casa. Agora, diretamente, muito mais rápido, muito mais prático. As evidências científicas e as receitas pra aplicação prática de uma dieta crua. Eduardo Coraça, muita saúde frugal! Tchau, tchau!